Porque no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil condenou o ataque do Hamas e pediu a libertação dos reféns. Janaína, chegue e conte as informações pra gente agora o que mais o Brasil reivindicou neste relatório. Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Pois é, né? Esse documento, ele foi entregue na reunião do Conselho de Segurança que aconteceu ontem em Nova Iorque, né? Foi entregue aí pelo ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira. E aí, esse documento, ele detalha várias sugestões, né? Além dessas que você citou, ele disse o seguinte, ele pede principalmente a Israel, faz dois pedidos principais com relação às medidas impostas aos civis na faixa de Gaza. Com relação, por exemplo, ao corte de energia, né? De medicamentos, combustível e outras necessidades básicas ali pros civis, o Brasil pede que Israel revogue essas medidas. Pede também que Israel revogue a determinação aos civis na faixa de Gaza pra evacuar ali as áreas da região norte, né? E vão para o sul. O Brasil pede que Israel deixe de determinar essa questão. Tem um outro pedido também, não só para Israel, mas também para o grupo extremista Hamas. O Brasil pede que Israel e Hamas permitam o acesso de agências da ONU e a criação de corredores humanitários. E aí, Evandro, esses pedidos, eles vão ainda ser analisados pelos outros membros do Conselho, tá? Uma resposta deve ser dada e deve ser publicada em breve, nos próximos dias. Eu queria saber de você também sobre a conversa, né? Que o presidente Lula teve com o presidente da Autoridade Palestina. O que que eles discutiram? Pois é, Evandro, essa notícia acabou de chegar aqui pra imprensa, né? Foi divulgada pelo Palácio do Planalto e disse o seguinte. O presidente, ele conversou com a Autoridade Palestina, que é o Mahmoud Abbas. Ele é o líder, né? Do povo palestino. E disse que a conversa se tratou, assim, da parte do presidente Lula e na busca de um apoio para a saída dos brasileiros na faixa de Gaza, né? A gente lembra que esses brasileiros estão esperando passar pelo Egito e já tem um avião, inclusive, né? O avião presidencial esperando lá em Roma a autorização pra que eles possam ser eles possam ser transportados aqui para o Brasil. Aí o presidente Lula lembrou o reconhecimento brasileiro do Estado Palestino. Na conversa, o presidente também expressou preocupação com os civis na região e também o bloqueio da ajuda humanitária. Bom, o presidente também condenou os ataques terroristas, né? Contra os civis em Israel, reforçou aí a importância de um corredor humanitário e da libertação imediata de todos os reféns. O presidente também disse que os inocentes em Gaza, nas palavras dele, não podem pagar o preço da insanidade daqueles que querem a guerra. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. A gente vai repercutir isso agora, né, Marcelo? Sem dúvida. Nós vamos continuar conversando, então, com o nosso entrevistado. Professor, como é que o senhor avalia justamente aí, mais uma vez, essa participação brasileira? A comunidade judaica aqui do Brasil, né, presente aqui, cobra uma postura mais incisiva do país em relação à questão do terrorismo que envolve o Hamas, porque a ONU não considera, então, o grupo terrorista e essa é a alegação, portanto, do governo brasileiro não fazer algo tão, de uma forma mais incisiva, professor. Pois é, a estrutura do Conselho de Segurança atual é bastante complexa e dificilmente encontrará uma mudança de postura. Quando a diplomacia brasileira dá indícios que não classifica o Hamas como terrorista porque a ONU não o considera, há um texto direto porque o Conselho de Segurança jamais assim declarou. E a atual composição, como eu dizia, é bastante complexa. Existem países ali que só reconhecem a existência do Estado de Israel, aqueles países que reconhecem os dois países, o que não é a mesma coisa que a organização Hamas, a própria Hamas não reconhece o Estado da Palestina e contesta a liderança do FATAR sobre essa entidade, mas voltando ao meu argumento, e tem outros países que estão no Conselho de Segurança que só reconhecem a existência do Estado da Palestina e não a existência do Estado de Israel, tornando bastante difícil formar uma coalizão para declarar essa organização como semi-terrorista e não apenas uma entidade que conduz atos terroristas. Do lado brasileiro, ele fez o que poderia fazer, condenando os atos e insistindo que a liderança atual não tem legítima representação do povo palestino, que o interesse seria defender a dignidade de todo mundo, pedindo também que Israel respeite os parâmetros dos direitos humanos, mas aí o Brasil fica um tanto quanto recém também do jogo da política internacional. Não sabemos por que cargas d'água não foi discutido no Conselho de Segurança a proposta de corredor humanitário e de cessar fogo apresentado pelo secretário-geral das Nações Unidas ou mesmo a proposta que o embaixador brasileiro, o nosso chanceler, levou e acabou sendo discutido o plano russo. E essa liderança russa de qualquer esboço, por falta de credibilidade, não teria qualquer chance de sucesso. Certo é que a circunstância deve ter sido de uma discussão bastante tensa, inclusive do lado dos Estados Unidos, um emprego de algum linguajar que não agradou a comunidade de diplomatas dos Estados Unidos, porque nessa madrugada eles fizeram questão de vazar e-mail encaminhado pelo secretário-geral, que é o ministro de Relações Exteriores dele, banindo até que ele faça o TUR por todos os países árabes, o emprego de prazes como desescalar do conflito, cessa fogo, fim de violência, banho de sangue e reestabelecer a calma. Dando indício, então, que o quadro de diplomatas profissionais dos Estados Unidos não ficou satisfeito com o bloqueio dessa resolução, que tinha ali algumas propostas que eram plenamente legítimas. Esse texto já veio a público e a primeira condicionante atenderia, inclusive, a principal reivindicação de Israel, que é a libertação imediata dos repens. Então, quando os diplomatas vazam para os principais veículos de comunicação dos Estados Unidos, é para por pressão para separar as coisas. É preciso dar apoio à Israel, ao legítimo direito de defesa, porém, sem negar que a crise humanitária é imensa e que os Estados Unidos não deveriam impor barreiras para que tamanho sofrimento, tamanha crise humanitária, possa sofrer minimamente algum alívio. Professor, o presidente Lula conversou com a autoridade palestina e falou da importância de se reconhecer o Estado da Palestina. Há também algumas questões que envolvem o direito internacional, que é o fato de, parte desse direito, não reconhecer algumas áreas onde estão assentamentos israelenses. Ou seja, como é que você vai gerir uma região que você considera ilegal? De que forma que o senhor entende que resolver essas questões do direito, dos territórios e, principalmente, o reconhecimento de um Estado, como o da Palestina, poderia levar a um caminho, um pouco, ou a um futuro mais positivo para ambas as regiões? Obrigado pela pergunta, Evandro. A gente tem, no ambiente americano, um panorama que é melhor do que da escala global. Em 1933, dentro das conferências pan-americanas, houve um compromisso e, ao final, saiu a resolução, a declaração, que é um tratado internacional, dos direitos e deveres dos Estados, a Convenção de Montevideo. E ali existem critérios objetivos para que alguma coisa possa ser reconhecida como Estado-nação, destravando, por assim dizer, algumas bombas relógios, se me permite essa analogia, do que o costume internacional e a compreensão, até então, do que seria um Estado-nação, trazem. O primeiro deles é o vínculo de legitimidade entre governo e os jurisdicionados, os administrados, em torno de um quadro cultural na figura da palavra nação, esse corpo humano que teria tradições, línguas e interesses comuns de constituir um governo. E o outro problema é o território, ou quais seriam as definições do território, que é bastante vago. No ambiente americano, o corpo humano ali está descrito como população permanente, enquanto que a definição geográfica de delimitação de um Estado é o território definido e delimitado com os vizinhos. Portanto, não basta um Estado alegar que ele existe sem ter uma negociação, uma definição exata das fronteiras. Quando a gente leva para a situação na Europa, a situação na Ásia, especificamente essa que a gente está vendo dentro do Oriente Médio, constantemente a gente vê essa chamativa de reeleitura de qual seria a área administrativa ou a área legítima de cada um dos Estados-nação. O caso da Palestina, ele não tem sombra de dúvida, que é muito complexo, porque aquele plano proposto de território para o Estado palestino de 1948 já não existe mais. Ele perdeu o território por causa dos vizinhos que entraram em guerra com Israel e apenas nos últimos 30 anos, a Organização para a Libertação da Palestina modificou, reconheceu o território de Israel e reivindicou para si apenas a Pássia de Gaza e a Cisjordânia, sendo conseguido, inclusive, que Israel deixasse de patrulhar e ocupar a Pássia de Gaza, mantendo apenas presença dentro da Cisjordânia, o que não significa que todos os palestinos estão aí o Hamas contestando essa sua existência. Então, eu não tenho dúvida que ele é um Estado falido, que não tem o controle sobre toda essa sua área e tem ali as suas divisões internas para definição do território. Mas, se me permite um último comentário, essa divisão também existe dentro do Estado de Israel. Ali existem segmentos radicalizados que defendem que se restaure o Estado bíblico e isso poderia gerar um remanejo de milhões de árabes e a perda de território de parte do Egito, parte da Arábia Saudita, parte da Síria, boa parte, inclusive, até do Iraque, que seria um caos para toda a região e levaria também a uma escalada mundial que esse grupo minoritário dentro de Israel de fato levar a plano esse tipo de proposta. Professor Vladimir Feijó, que o senhor finaliza aí com essa questão, mostrando toda a complexidade, evidentemente, dessa região, é um conflito histórico, secular. Professor, muito obrigado pela participação do senhor, sempre, claro, trazendo todos os detalhes aí dessa situação extremamente complicada que estamos acompanhando a todo tempo aqui na Jovem Pan. Obrigado pela presença do senhor. Até mais. Foi uma satisfação, bom trabalho por aí. Obrigado.